É isso aí, Autônio Matias, aqui no Sesc Água Verde, em Curitiba. Nesse carnaval não pode faltar forró, né? Beleza, é isso aí, música Autônio Matias. Vamos lá com o forrozinho, assim ó. Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito. Você está acostumado a ser maltratado, a não ter direito. Bate, bate, bate coração, não liga e deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, eu morro, já não tô muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, eu morro de amor com muito prazer. As águas só desaram para o mar, meus olhos vivem cheio de água. Chorando, molhando meu rosto de tanto desgosto, me causando mágoa. Mas meu coração só tem amor, amor, não é mesmo pra valer. Por isso a gente sente, sofre, chora, coração, e morro de amor com muito prazer. Por isso a gente sente, sofre, chora, coração, e morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, eu morro de amor com muito prazer. Bate, bate, bate coração, dentro desse velho peito. Você está acostumado a ser maltratado, a não ter direito. Bate, bate, bate coração, não lide, deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração, eu morro de amor com muito prazer. As águas só desagam para o mar, meus olhos cheios de água Chorando, molhando o meu rosto de tanto desgosto, me causando mágoa Mas meu coração só tem amor, amor, me dera medo pra valer Por isso a gente sente, sobe, chora coração e morde amor com muito prazer Por isso a gente sente, sobe, chora coração e morde amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, eu vou de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tum, 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 bate coração, eu vou de amor com muito prazer Oi, tum, tum, bate coração, oi, tum, coração pode bater Oi, tu, 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 bate coração Eu morro de amor com muito prazer Bate coração